Valdívia chegou ao Colo Colo em 1999, mas só conseguiu ter algum destaque na temporada de 2005, quando foi realmente importante na conquista do Campeonato Chileno e já era batizado pela imprensa de El Mago. A boa temporada chamou o interesse do Palmeiras, que a pedido do técnico Tite, desembolsou 8 milhões de euros para trazer o futebol do camisa 10 chileno. Após um início lento em 2006, o jogador foi eleito o melhor meia do Brasileirão de 2007, e em 2008 o melhor jogador do Campeonato Paulista, que culminou no título do Palmeiras. Em 2009 se transferiu para o Emirados Árabes, mas na metade de 2010 retornou ao Palmeiras, para ser importante. O jogador que encantava com as suas jogadas de efeito, com as provocações, comemorações históricas, em 2010 e 2011 conseguiu encantar a torcida palmeirense. Em 2012 viveu seu maior carrossel de emoções, até porque foi campeão da Copa do Brasil em uma campanha histórica marcando gol na semifinal, mas também foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2013 a Valdívia conduziu o Palmeiras para o acesso novamente e o título da Série B.